Olá, agora vamos continuar a nossa conversa com a Dília e temos a falar sobre a cidadania. E então, também temos a falar, a pergunta também, já falamos sobre as taxas e agora sobre o Child Support. Outra também, outro também que é muito certo, se está a dever o Child Support, é logo, param logo. Novamente, estou a pagar, tem prova, dá-me a prova que é para ir junto com a tua aplicação. Eu digo sempre, eu acredito em ti, a imigração não te conhece e eu também digo assim, também não te conheço assim, mas acredito na sua palavra, mas a imigração é tudo com prova. Tudo, tem que mostrar a prova, como a pessoa está num plano de pegamento novamente. O que é o que eu digo? Dão-me muitas oportunidades, não diga-se, ai eu não vou porque estou a dever isto, ai eu não vou, não. Eles dão-me muitas oportunidades, dão-me muitas oportunidades, faça a cidadania que não se vai arrepender. Também fazem a pergunta sobre se a pessoa teve, se tem entre os 18 e os 26 anos e se a pessoa se registou por Selective Services. Esta é uma dos números uns, até, especialmente mais para os meninos, não é? Sim, exatamente, para os meninos. Os Estados Unidos entre os 18 e 26 anos, tem que se registrar, sei lá que mesmo para a tropa, que a gente costuma dizer, não é? E mesmo a gente, quando está a fazer a aplicação, não nos deixa ir além. Se a gente diz que não, se ele está antes daquela idade, para, não podemos, não podemos ir além. Então, nesta altura, podemos registrar naquele momento. Eu sei que às vezes dizem, oh, mas eu não quero. Eu digo, ou isto ou não, não podemos fazer. Então, a gente registra mesmo na altura e eles dão um número, uma autorização, uma coisa. Então, fizemos aquele número e continuamos com a aplicação. Exatamente. É fácil, não custa nada. Como a Delia já está a mencionar, nós estamos a fazer as aplicações para as pessoas, mas estamos a fazer online. Então, é muito mais fácil. E também pergunto se a criança, se a filha de um cidadão americano. Sim. Se os pais são cidadãos americanos e a criança, quando os pais se tornaram cidadãos americanos e a criança tinha menos de 18 anos, pode tirar a cidadania através dos pais. Então, não têm que fazer perguntas, não têm que ir a exames, não têm que fazer nada. Há uma outra aplicação que a gente chama o N600. E aproveitam, pais, se tenham crianças, porque esta vai aumentar um grande quadro também. Esta também vai ir para cima um bocadinho. Portanto, não quer dizer, é só dizer eu sou americano e quero tornar a minha criança americana. Não. Há um processo também, também tem que trazer provas. E tem que mandar dinheiro. E tem que mandar o dinheiro. Agora são mil e poucas dólares. E parece que vai altear mais. Vai também. Todos os preços vão altear. Vai, tudo. Isso, isso. Exatamente. E também perguntem se a pessoa teve alguns passeios durante os últimos cinco anos e que é importante as viagens que a pessoa teve. Os últimos cinco anos, por favor, peço-lhes, por favor traga-me as datas. Eu sei que é difícil às vezes a gente se lembrar, mas tem que trazer a data que saí dos Estados Unidos, a data que entrou, aonde foi e quantos dias. É muito, muito, muito importante. É difícil às vezes a gente ter, mas se tragam os últimos cinco anos é muito importante que saibam onde é que viajaram e não. Exatamente. E também faz a pergunta se a pessoa teve mais entre seis meses ou um ano fora dos Estados Unidos. Exatamente. Aí já, aí vai ser um problema. E vai ter que esperar. E vai ter que esperar para fazer novamente a cidadania, certos aninhos que tem que ter, que eles, portanto, não pode, como a gente todos deve saber, que o cartão verde não pode estar fora do país mais de seis meses, não é? Mas com a tela, que se a pessoa ultrapassar, às vezes pode ir mais de três meses, mas tem que ter uma permissão antes. Exatamente. E pode fazer aquilo, não é? Exatamente. Mas eles, então tens que esperar uns certos aninhos outra vez, que é o que eles chamam de good moral, não pode ser dos Estados Unidos por tanto tempo, ou aplicar para a aplicação do cidadania. Porque o que acontece se a pessoa estiver lá há mais de um ano ou um ano, automaticamente perde o cartão verde, quer dizer, não perde os privilégios e automaticamente quando entra a migração faz um corte e a pessoa não vai poder entrar. Isso é tanto importante. E também, e pergunta se a pessoa fala inglês, porque isto é para as pessoas que vão tirar, que vão tirar esse cidadania entre os cinco anos ou entre os três anos, têm que falar o inglês. Isso, exato, o inglês. Não pode ter alguém a introduzir para eles, não. Exatamente. E então também vamos falar, se a pessoa tem mais, que é importante mencionar, se a pessoa tem mais de 50 anos e 20 anos de residência, ou 55 anos e 15 anos de residência, pode fazer o exame em português? Sim, pode fazer o exame em português, pode levar um membro da família para traduzir para eles. Portanto, entre os 50 e 20 anos de cartão verde e 55 e 15 anos de cartão verde, a diferença é que têm 100 perguntas, destas 100 perguntas perguntam 20, desculpa, perguntam 10, destas 10 têm que ter 6 corretas, mas quais são as 10 não sabemos. Uma dos privilégios que a pessoa tem de fazer em português é que eles não vão fazer, a pessoa não vai ter que escrever nenhuma frase. Portanto, uma das vantagens é que não tens que fazer nenhuma frase, não tens que escrever nenhuma frase, é só responder a 10 e das 10, ter aquelas 6 corretas e também se perder a primeira vez, ter mais uma oportunidade de fazer com a mesma aplicação. Exatamente. E agora, se a pessoa tiver mais de 65 anos e 20 anos de residência? Olha, esta aí só tem 20 perguntas para responder, para estudar e destas 20 também é a mesma coisa, responder 6 corretas. Exatamente, só como estamos a ver, automaticamente isto faz parte, como a Adélia mencionou, que é o pre-screening, que é as perguntas que vamos fazer antes da pessoa ir, quando se marcar o apontamento para a cidadania. Como já mencionamos, a clínica que vamos ter, como fazemos estas inscrições diariamente, o centro está aberto das 8 às 5, de segunda à quinta e na sexta das 9, das 8, desculpe, das 8 ao meio-dia. Mas o que acontece, nós sabemos que muita gente trabalha, não é Adélia? E que não podem ir durante o dia, só é a razão que fomos. Sim, por isso, de vez em quando fizemos estas clínicas, que é para ajudar os nossos clientes. E sabemos que a gente queríamos fazer a clínica no dia 23, antes do preço aumentar, que vai ser no dia 1 de Abril, que isto é muito, muito importante. Só uma das coisas que também queremos falar é sobre o que a pessoa às vezes tem que escrever, porque às vezes as pessoas falam um pouco de inglês, não é? Mas a pessoa às vezes tem que estar bem preparada para saber as perguntas sobre a história, não é? Exato. Não é só as perguntas sobre a história, mas também têm que escrever uma frase, não é? E então, podem fazer, como temos a ver, podem fazer sobre perguntas, por exemplo, o que é a constituição, não é? Isso é uma das perguntas. Podemos falar sobre o que é que está a acontecer, o governo. E nós temos no Centro de Assistência ao Migrante, nós temos o processo para estudar as perguntas em inglês, as 100 perguntas em inglês, que também temos em várias línguas. Nós temos a falar português, porque este programa é português, mas ajudamos imigrantes de todos os outros países, mas é desde que qualifica. E as frases, e uma das coisas que eu vejo é que as frases que a pessoa tem que escrever, também, nós temos um exemplo no Centro de Assistência ao Migrante. Mas é sempre melhor, as pessoas que não têm a certeza, ir para as classes, para aprender. Exato, é sempre melhor, assim, pelo menos já vai mais com os olhos abertos, quando for a entrevista, já tem uma ideia. É muito bom, a gente sempre dá este conselho e muitos deles aceitam e vão às classes, que a gente tem as classes de inglês. Por agora, a classe de cidadania, ainda parámos por agora, mas vá à classe de inglês, ajuda. É sempre bom aprender, dá sempre uma ideia daquilo que pode acontecer. E nós sabemos que isto, como tu e eu, a gente entramos a cidadania, a gente sabemos que às vezes, mesmo sabendo das perguntas, às vezes as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam com aquela ansiedade. que sabemos que ainda à frente da migração, não é, às vezes, só entrando naquele edifício, a pessoa fica nervosa. Fica. Mas se a pessoa está melhor preparada ou mais bem preparada, vai ser muito mais fácil quando fazer um exame. E então, uma das coisas que a pessoa, na aplicação, tem 50 e quantas perguntas tem a aplicação para a gente? Mais de 50 perguntas. Sim e não, sim e não, e eu sempre digo, atenção, porque, embora seja sim ou não, mas perceba o que é que eu estou a dizer, ou o que eu estou a perguntar, quando a gente está a fazer, e tem acontecido, porque eu digo, pode não ter perguntas daquelas 100 que teve para eu estudar, mas eles fazem perguntas da aplicação em si. Exatamente. E tem prova disto, que ainda esta semana tivemos a cerimónia, e uma das senhoras que eu ajudei, mas ela entrou à porta, ela disse, querida, as perguntas que eles me fizeram, foi aquela que fizeste na aplicação. Eu disse, é, acontece, eles poderão perguntar da história, mas perguntam, que é para ver se a pessoa está mesmo com atenção, e perguntam, e às vezes mesmo perguntam coisas profissionais, da pessoa, personal, nada a ver com a aplicação, eles só querem tentar, está a perceber? E eu digo sempre, faça, faça que vale a pena. A gente olha para que, quando elas vejam as 100 perguntas, elas ficam assim, ai, tanto de coisa. Não, não é, não é nada mal, e daquelas 100 perguntas, uma pergunta tem 3 respostas, não tem que saber as 3. Eu sempre digo, olha, pega naquela que vai ficar mais aqui na cabecinha, tem 4 respostas diferentes, e elas então já ficam mais à vontade, já então ficam, então... Exatamente, e então uma das coisas que é, quer dizer, depois de fazer as perguntas e de passar o exame, já está tudo pronto, mas o primeiro processo que vão fazer antes das perguntas é que vão mandar uma carta para a pessoa e marcar os dedos, mas às vezes não é preciso porque já têm os dedos quando entraram, não é? Quando entraram. Também é, então fica mais fácil, não é? Isso. Mas depois o processo está a demorar mais ou menos, quanto tempo? Infelizmente está a demorar um bocadinho. Um ano? Um ano. Menos até, e costumo dizer aos clientes, vais-me chamar de mentirosa porque eu digo-te que pode levar 6 meses, tive um cliente outro dia que levou um mês, portanto eu digo a eles sempre, pois está fora da nossa porta, não temos mais controle, não é? Não temos mais controle, mas tem clientes de 6 meses, tem outros clientes que estão há um ano à espera, e como tive aquele cliente há um mês, e ainda disse assim, o homem não vai ter tempo para ele estudar isto tudo, portanto depende, é a imigração. E é tão bom porque o que acontece muitas vezes, não é? É que temos a ver quando a pessoa já vai fazer as perguntas, vai à imigração fazer as perguntas, eles estão a perguntar às pessoas se a pessoa quer jurar a bandeira nesse dia. Isso está a acontecer muito, porque, como a gente todos sabe, o Covid matou tudo, e estava a levar muito tempo para fazer as cerimónias, e então elas dizem, olha, eu fiz o meu teste hoje, eu passei, eles mandaram-me para o segundo andar, a pessoa já veio tudo a contente com o ser certificado. Exatamente, e o que acontece também é que o centro, como é que se diz, tem o selo de Board of Immigration Appeals, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o centro é reconhecido pela migração, como um centro que sabe a migração, que se trabalha com os assuntos da migração, e é muito importante, já temos o selo desde 2014, é que sabem que a gente, como já está a ver, a dele e muitos membros da nossa equipa, faz este trabalho, nós sabemos a migração, sabemos exatamente o que está a acontecer com a migração, e temos experiência, que é muito e muito importante. Uma das coisas que tivemos é que, por causa desse selo que nós temos, secretário by the Board of Immigration Appeals, uma das coisas que é importante mencionar é que nós temos a oportunidade de ter juramentos para a cidadania no centro da assistência ao migrante. Vamos ter três por ano, e agora tivemos um, como a Adela mencionou, tivemos um no dia 27 de fevereiro, que fez 40 anos, para celebrar os 40 anos que eu estou a trabalhar no centro da assistência ao migrante, e eu não achei a melhor maneira de celebrar os meus 40 anos de serviço no centro da assistência ao migrante, foi ter uma cidadania, uma cidadania, uma cidadania, e tivemos 25 pessoas de 13 diferentes países juraram, fazer o juramento, e também resistamos, resistamos e lhes para? Resistamos, para o voto. É uma das cidadania, desde a primeira cidadania que assisti lá no centro, eu disse assim, eu sou cidadã americana, mas eu perceio mais agora ser cidadã americana desde que assisti a cidadania no centro, e todas as vezes a gente chora, porque é mesmo emocionante ver na cara das pessoas a alegria que elas têm, as várias nacionalidades, a tentar agradecer-nos, dá um prazer fazer aquilo que a gente faz, e eu digo a verdade, vale a pena. Exatamente, e uma das coisas que é interessante é que quando nós temos estas cerimónias, há muitas pessoas às vezes que o centro da assistência ao migrante ajudou neste caminho da cidadania, não é? E é sempre, para mim, é um grande privilégio, não é, de saber que essas pessoas que estão a jurar e até que enfim já têm a cidadania, porque eu acho que é melhor, a única maneira, Délia, de integrar a nossa comunidade imigrante para a cidadania, para ter cidadãos, é a cidadania. Délia, e há a única maneira de proteger a nossa comunidade imigrante do que vai acontecer com a migração, com as leis da migração. Então, o único processo que existe para proteger a nossa comunidade imigrante, no integrá-los, porque eu acho que só quando a pessoa tira a cidadania, Délia, é quando eles fazem a integração para os Estados Unidos. Isso, isso mesmo. Isso é tanto importante. Olha, Délia, a nossa conversa já acabou. Olha, muito obrigada para a gente ter uma grande conversa, porque eu acho que isto foi uma explicação muito boa para a nossa comunidade. Uma das coisas que nós queremos é que as pessoas que ainda não têm a cidadania, por favor, entrem em contato com o Centro de Assistência ao Imigrante e a gente podemos ajudar no caminho para a cidadania e ao mesmo tempo, como já mencionamos, vamos ter a clínica. No dia 23 de março. Vamos ter a nossa clínica. Liga para nós. Não se vai arrepender, acredita. Estamos lá para ajudar. Exatamente. Então, boa noite e então para a semana. Levado até a si pela South Coast Health. Mais do que medicina. Karsta. Trabalho. Tchau. 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 Obrigado.